Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou o Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta segunda-feira, dia 5 de outubro. Após contrair Covid-19, o senador Harold de Oliveira, do PSD de 83 anos, foi internado em um hospital do Rio. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar eleito pelo estado do Rio de Janeiro, no entanto, seu estado de saúde não foi informado. Nas redes sociais do político, a assessoria ainda publicou uma nota informando que estão em oração pela recuperação do senador. A filha do parlamentar, Mariana de Oliveira, também foi nas redes para pedir orações pela vida do pai. Harvey J. Alter, Michael Hilton e Charles M. Rice são os ganhadores do Prêmio Nobel 2020 em Medicina. Anunciou a Academia Sueca nesta segunda-feira, dia 5, pela descoberta do vírus da hepatite C, uma inflamação do fígado que pode se tornar crônica e causar câncer, levando à morte. A doença, que é transmitida pelo sangue ou outros fluidos corporais, é considerada um problema mundial de saúde. Os vencedores dividirão, em partes iguais, o valor de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6,3 milhões de reais. As comissões de saúde e de trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vão estudar a possibilidade de apresentar um projeto de decreto legislativo para suspender o processo seletivo de contratação de profissionais do SAMU pela Fundação Saúde. Os profissionais que atuavam no SAMU durante a pandemia do coronavírus eram contratados pela empresa OIS Saúde e estão sem receber salários e verbas indenizatórias desde junho, no fim de setembro, o contrato entre a Secretaria Estadual de Saúde e a empresa foi encerrada e a Fundação Saúde passou a gerir o serviço socorrista. A partir desta segunda-feira, o ramal de Santa Cruz da Supervia conta com mais quatro viagens extras em horários de picos. De acordo com a concessionária, a medida vai ampliar a oferta de viagem. Serão duas na parte da manhã, entre 6 e 7 horas, no sentido central do Brasil e duas na parte da tarde, entre 17h30 e 18h10, no sentido Santa Cruz. Ainda segundo a Supervia, a medida vai reduzir o intervalo dentro destes horários de 18 para 9 minutos e aumentar em quase 6 mil lugares a oferta para os usuários. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que a cidade se prepara para fechar negócios não essenciais e também escolas em nove bairros identificados como focos do novo coronavírus a partir da próxima quarta-feira, dia 7, em uma tentativa de conter a disseminação da Covid-19 no que já foi o epicentro da pandemia nos Estados Unidos. Buscando a aprovação do governo do Estado para o lockdown, de Blasio afirmou que a medida afetará nove regiões onde as taxas de testes positivos para o novo coronavírus aumentaram. Possivelmente como resultado de falha de distanciamento social e no uso de máscaras faciais. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima segunda-feira e até a próxima! Uma ótima segunda-feira e até a próxima!